Douglas, esse homem, ele já foi preso? Já foi preso sim, viu Fred? Ele foi, inclusive, ele esfaqueia, nós estamos aí com as imagens, a Dona Maria foi identificada como Dona Maria de 73 anos, bem ao lado do marido dela. Os dois estavam ali, ó, e sem perceber nada, este homem, identificado como Jonas, chegou e desferiu essa facada fatal na Dona Maria, que estava ali na sessão de frios, fazendo compras junto com o marido. As informações estão chegando a todo momento pra gente, Fred, e nós recebemos uma informação muito importante. O que nós recebemos é o seguinte, este rapaz, o Jonas, ele teria tentado assaltar uma jovem ali bem perto desse atacadão que fica em Valparaíso de Goiás, que fica ali, pro pessoal se situar bem próximo da cidade de Lusiânia. Aí, o que aconteceu? Ele tentou assaltar essa jovem, a jovem se negou a entregar a bolsa, ele então deu uma paulada nessa jovem. As pessoas viram aquela situação e chamaram a guarda civil lá de Valparaíso. Então, esse rapaz acabou correndo, a menina foi para o atacadão, essa jovem que foi vítima do Jonas, e ele foi atrás dela. O pessoal vendo aquela situação, chamou a guarda civil lá da cidade. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou lá no local, ele foi procurar por essa jovem. Só que aí, no momento que ele pegou a faca e estava circulando ali pelo local, aí nessas imagens a gente pode até perceber um pouquinho antes, que parece que ele iria naquela mulher que estava ali com um moletom, amarrado na cintura lá. Nesse momento, ele vai, desvia a atenção e vai então até a Dona Maria e esfaqueia ela. Nesse momento, os seguranças do local foram chamados, eles fizeram um cerco contra esse suspeito, esse assassino, e ele acabou sendo preso e levado para a delegacia. Outra informação que nós temos é que ele seria um morador de rua, um morador em situação de rua, tem aí passagens por tráfico de drogas, passagens por ser usuário de drogas, e agora ele vai responder por esse homicídio. Porque a Dona Maria chegou a ser levada para um hospital ali da região, mas infelizmente ela morreu na sala de cirurgia. Fred? Você está entendendo, você que está em casa, você está entendendo a situação? A mulher foi ao supermercado acompanhada do marido fazer compras, como todos nós fazemos. De repente, sem conhecer esse criminoso, ela está ali com o marido. Olha aí, olha a situação. Ela está ali e aí é golpeada por trás, covardemente, por um homem que ela nunca viu. A mulher estava fazendo compras. Um homem que ela não sabe nem quem é. E o marido, desesperado, ainda parece ali, né, Douglas, amparar a companheira, ele parece tentar segurar a companheira, mas não dá conta, a mulher depois acaba caindo. O socorro inicial é prestado no local, mas depois essa mulher é levada ao hospital e infelizmente morreu pelas mãos de um covarde que entrou no supermercado sem escolher ninguém, foi até o departamento onde tinha as facas, escolheu a faca maior, sai aleatoriamente dentro do estabelecimento e de forma covarde esfaqueia uma senhora de 73 anos de idade. Né, Douglas? Exatamente. E nessas imagens dá pra gente perceber que ele vai ali na seção de utensílios dos... 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 atrás, digo novamente, atrás desta menina que ele teria tentado assaltar anteriormente. Como ele não encontrou essa garota, ele aleatoriamente acabou assassinando essa idosa. O... as imagens estão frisadas no momento em que ele desfere a facada, só que eu e o Fred, nós estávamos vendo a imagem, né, Fred? A gente vê que o marido não entende o que está acontecendo e joga um objeto no Jonas. Aí a mulher dele começa a passar mal e cai ali, né, ao lado da seção de frios. Uma cena lamentável, uma cena covarde, foi registrada por todas as câmeras de segurança desse atacado, que é um super atacado lá na cidade de Valparaíso de Goiás. Os seguranças agiram de imediato, isso é bom deixar frisado também, até a chegada da Guarda Civil, que já estava no encalce desse bandido, desse assassino.